Como em outros países da América Latina, no México, milhares de jovens não conseguem uma vaga nas universidades públicas. Uma manifestação foi organizada na capital para denunciar o problema. O protesto foi na Universidade Nacional Autônoma do México. Esta é a primeira passeata do movimento de jovens excluídos da educação superior. 115 mil jovens prestaram vestibular nesta universidade e só 7 mil foram aceitos. É indispensável o aumento do orçamento das universidades públicas para, evidentemente, dar melhores oportunidades aos jovens que tentam entrar nessas salas. Pela primeira vez no México há mais jovens do que adultos, fenômeno chamado bônus demográfico. Nem todos temos as mesmas capacidades, nem todos somos bons em matemática, em artes, mas temos um sonho e todos temos vontade de aprender, de estudar. Enquanto o orçamento da educação se mantém, o dinheiro investido em segurança praticamente duplicou. O que significa que milhares de jovens ficam fora das universidades públicas, porque a única política favorecida é a educação privada. As vagas das universidades públicas não aumentam. Segundo dados da própria universidade, no México, 7 milhões e meio de jovens não têm oportunidades de estudo nem de emprego. Este especialista afirma que, diante da falta de opções para a maioria deles, só há três alternativas. Ser imigrante, fazer parte do crime organizado sendo narcotraficante ou passar ao trabalho informal. Isso é dramático. Ele afirma que é urgente que as autoridades invistam não só em educação, mas também em opções de cultura e lazer para a população. Laura Simon, Telesur, Cidade do México.